Olá pessoal, Alex aqui da DMAIS Imóveis, DMAIS Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa lá do praia, tá? 260 metros de terreno. Área construída, pessoal, eu vou deixar na descrição, o proprietário ficou de passar aqui o IPTU. Então, casa com escritura, proprietários antigos, ausoso, frio, agora resolveu colocar pra vender. Pessoal, olha que bacana aqui, 260 metros, que é 10 metros de frente. Você tem todo esse verde aqui, gente, tudo aqui dentro do quintal, gente. Casa com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, que eu já vou mostrar, tá? Terreno aqui, pessoal, ó, era deles também, vendeu, tá? É, mas, se tiver interesse também, pessoal, ó, é um excelente terreno também, tá? A pessoa que comprou, escuta a proposta também aqui de venda, tá? Então, se você interessar, você já compra aqui a casa, essa casa aqui, pessoal, ó. Inclusive, vou fazer um vídeo até do terreno separado também, né? Então, você compra essa casa e já compra o terreno junto também, gente, ó. Olha que terreno bacana. Você quer fazer aí, plantar, fazer uma hortinha, fazer um campinho de futebol. Tem muito verde aqui ainda, pessoal. Balneário Gaivota, pessoal, KM337. Localização muito boa. Essa casa aqui, pessoal, do mar, dá 1.500 metros. Comércio. Você tropeçou, você já tá no comércio aqui do Balneário Gaivota. Localização excelente. Frente tudo murado. Calçada pavimentada. Rua pavimentada. Esgoto, sabe? Esse pessoal faz tudo pro lado de fora. Não tem necessidade de entrar dentro do imóvel. E você tem esse verde aqui ainda, gente, ó. Tem gente que gosta. Eu gosto muito do verde, né, pessoal? Bacana, bonito. Ó, a casa é essa daí que eu já vou mostrar pra vocês. Depois, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui do terreno, tá? São proprietários diferentes. Ó, o muro do vizinho é um muro bem baixinho também. Se quiser subir amanhã depois, já sobe também. A frente, ó, você tem garagem aqui pra automóvel coberto. A frente já é cobertinha ali também. Ó, você tem essa varanda aqui que eu já vou mostrar pra gente finalizar aqui, ó. Grade, vitrô e ferro. Gancho pra rede. Madeiramento, a grade ali é do dormitório, ó. O Alex acendeu a luz aqui, ó. Finalzinho de tarde já, pessoal. Tá meio nublado, né? Ó, grade aqui também. E atrás também, pessoal, tem um quartinho. Tem a área gourmet também que eu vou mostrar, tá? Então, garagem pra automóvel, pessoal, há bastante. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coberto, dois automóvel. Vamos começar aqui, ó. Soleiro aqui já de granito. Porta aqui de madeira, pessoal, ó. Tudo branquinho pintado. Laje, madeiramento e telha. Ó, ventilador de teto. Tá bem clarinho, né, pessoal? O branco aí, ele ajuda bastante, né? Ó, a ventilação entra bem no imóvel. Ó, o piso. É tudo o mesmo piso, gente. Ó, a casa todinha. Tá aqui o dormitório. O outro dormitório. O banheiro tá ali que eu vou mostrar. Cozinha. Olha aí, pessoal. Ó, aqui tá um revestimento antigo. Mas tá prontinho, pessoal, ó. Tá vendo a laje que eu falei, ó. Pia aqui de granito. Ó, vou mostrar esse primeiro dormitório aqui. É um dormitório bem grande, tá? Tudo com laje, ó. Ó, ventilador de teto, madeiramento. Deixa eu puxar aqui, ó. Os disjuntores ali, ó. É a caixinha antiga, mas o disjuntor já é tudo novo já, tá? Deixa eu fechar aqui. E olha aí, pessoal, ó. Ó, tudo pintado. O piso já falei. Muito bom mesmo, pessoal. Preço bacana também. Vocês vão gostar. Só preciso ver também se aceita financiamento bancário. Passando IPTU, passando a documentação. Vou deixar aqui na descrição aí, ó. Segundo dormitório. Dormitório bem grande também. Deixa eu puxar daqui de lado ali, ó. Laje, ventilador de teto. E olha que dormitório grande, gente, ó. Piso. Tudo mesmo, piso a casa todinha. Aqui tá sem a porta, tá, pessoal? Vai precisar trocar a porta aqui, ó. O batente. E aqui, pessoal, ó. O banheiro social, tá? Então você tá aqui, ó. Cozinha, sala. Tem essa parte aqui, ó. Que ele usava muito antigamente, né? Aí fica aqui. E aqui sai pra área gourmet e pra lavanderia, pessoal. E aqui é um banheiro bem grande, pessoal. Queimou a lâmpada ali. Ó, não consegui acender, tá? Mas é um banheiro bem grande, gente, ó. Merece aí um box. Vou mostrar agora a parte lá do fundo. Vamos lá? E a casa, pessoal. Essa casa é bem alta do nível da rua. Aqui faz uma descida e ali faz uma descidinha também, tá? Então eu vou mostrar essa parte aqui, ó. Tela. E aqui, gente, ó. Você tem toda essa parte aqui atrás, ó. Tem esse teatro que colocou aqui, ó. Merece aí colocar um novinho, né, pessoal? Tá vendo? Aqui tem calha. Se quiser tirar também, pessoal. Pode tirar também, né? Olha aí. Aqui a parte de trás, ó. Tá vendo? Você tem todo esse espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó. Aqui a gente já tem o tanque. Tá? Tem uma pia aqui também. Ó. A parte aqui do fundo do imóvel. Ó. Outro tanque. A porta. A janela do quarto. Ali também, pessoal, ó. Que faz... Porque o terreno era deles, né? Era... Tinha casa e tinha o terreno. Aí venderam o terreno. Por isso que era aberto, pessoal. Então quem comprar aqui ou o terreno vai ter que fechar amanhã depois aqui, né? A não ser que você compra tudo, né? Compre o terreno aqui também. Que é um terreno muito bom. Que eu vou fazer um vídeo à parte, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó. Aqui, ó. Área gourmet. Ali, pessoal, tem um quartinho também que eu tô sem a chave. É o famoso quartinho de ferramenta. Churrasqueira. Aqui, ó. Tem o forno. O fogão, né? E aqui, pessoal, ó. É o forno, ó. Ó. Aqui tá o forno. Então a churrasqueira, o forno e o fogão. Atrás você tem toda essa parte aqui, ó. E aqui é assim, pessoal. A localização é muito bom, tá? Vou deixar vídeo aí da praia do Gaivota. Da do comércio aqui também. Bacana, pessoal. Duzentos e sessenta metros de terreno. Área construída eu vou deixar na descrição. Tá bom, pessoal? Se é que gostou, dá um joinha. Se é que não é inscrito, se inscreva, pessoal. Compartilhe, comente e, pessoal, compra, tá? Agora eu vou fazer o vídeo do terreno. E vou deixar no canal pra vocês aí também. Olha que frente bonita, gente, ó. Olha como tem verde aqui, ó. Bastante ainda, né? Ó, frente do imóvel isso daí. Mais uma vez aí. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.